Vamos falar sobre este caso, mas agora eu quero trazer aqui, essa situação é um jovem, é um jovem, o Bambino quis falar, é um jovem que passou por maus momentos. Pronto aqui na tela, vamos ver! Maico de Moura Santos, de 19 anos, foi preso em Senador Canedo, acusado de furtar um carro. A vítima estava estacionando o veículo quando foi abordado pelo assaltante. Dois me abordaram armado, me capuzaram, me jogaram no banco atrás do carro, me trouxeram para cá, chegando aqui me trancou num quarto por mais de hora, e quando eles depenaram meu carro, tudinho, falando que ia matar. A polícia recebeu uma denúncia anônima e logo chegou até os assaltantes, um ficou ferido durante troca de tiros. Nós em patrulhamento ali pelo setor Jardim Todos os Santos, na rua 31, próximo ao Anuara Wad, nós deparamos com dois elementos dentro de um gol preto, que quando avistou a equipe, empreenderam fuga com revólver calibre 38 nas mãos. Nós já de imediato desembarcamos aí da viatura e procedemos aí o acompanhamento e fizemos o cerco na quadra e conseguimos aí lograr êxito em abordá-los. Eu pulei para dentro do lote, dentro desse lote lá, ele efetuou dois disparos e de pronto eu revidei, né, um disparo acertou aí o pescoço do Éder, porém foi de raspão, né, e o mesmo aí ao ter o pescoço aí alvejado, ele se rendeu aí a equipe. Éder, que é o cidadão baleado, ele possui passagem no artigo 157 aqui pela comarca de Senador Canedo, 157 é roubo. O senhor Michael tem duas passagens no artigo 33, para o tráfico de drogas, tem uma tentativa de homicídio e duas passagens no artigo 157, que é roubo. Ele fugiu da delegacia do 14º da Vila Pedroso, onde lá ele empreendeu fuga e provavelmente ele tem mandado de prisão. Pegou eu com alguma coisa, pegou eu com arma, pegou eu com algum veículo, com alguma coisa, prova é que pegou eu com alguma coisa. Pegou eu na rua só porque eu tenho passagens, falou que foi eu roubar esse carro. Não, meu filho, preste atenção. A vítima reconheceu você. A vítima te reconheceu você e o seu comparsa. Agora eu vou falar uma coisa aqui, que geralmente eu falo, é que muita coisa que você gostaria de falar, pai e mãe gostaria de ouvir, que o Batista falasse, que não adianta falar para os filhos, que é tudo teimoso. Se você quer pôr um som no seu carro, por que você tem que colocar um som para todo mundo ver que o seu carro tem som? Agora eles arrumam as cores, é rosa, é verde, limão, aquelas cores. Ai, eu estou falando, olha aí, só para o bandido ver, crescer os olhos para te roubar. Quer pôr um som? Não precisa mostrar também não. Ô, Bambino, ou quer mostrar para a mulherada que o seu carro tem som? É, mostrar para as gatas que tem um chitum lá, né, velho? Porque tem mulher, velho, tem mulher que não pode ver um som. É, já começa a repolar. Tem as marias chuteiras, as marias não sei o que, essas marias solzeiras. Olha lá, as cores que eu falei, as cores que eu falei. Então as mulheres gostam, né? Quem gosta, velho? Nós coleca porque as mulheres gostam. As mulheres gostam, né, velho? Porque as mulheres gostam e entram no nosso carro. É. Brincadeira, velho. Vai dar uma volta no venenoso, né, velho? Você está de brincadeira comigo. Bota ação e tem que mostrar para as mulheres, vê? Para as mulheres gostam, velho. Ou você é o cara bonito, gostoso. Tem que ter dinheiro também, viu? Quebrado aí, pôr um sonho quebrado. Eu tenho a raiva de homem quebrado com 20 reais no bolso e sair achando que vai pegar qualquer um aí. É, eu pego porque não tem dinheiro nem para entrar numa boate. Mas a hora de matar o trenzinho, o carro não vai, velho. Não, eu não tenho a raiva de homem quebrado. Ou será que mata o trenzinho dentro do carro? Você gosta de homem quebrado, Bambino? Eu não gosto de homem de jeito nenhum, professor. Eu detesto homem quebrado. Nem quebrado, nem com dinheiro. Eu detesto homem quebrado. É.